E aí, bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas. E no meu último vídeo, eu contei o caso do Parangolé. Se você não assistiu, tá aqui, vai lá, assiste pra você entender o que eu tô falando. E aí, muita gente reclamou que eu não dei o desfecho da história, não finalizei o caso. Porque eu não falei se eu processei, se eu não processei, se eu ganhei fortunas, se os caras mereciam pagar e não sei o que, tem que mesmo ir atrás dos caras, tem que pagar milhões, processou, não processou. Um monte de gente reclamou que eu não contei a história até o final. Então, esse vídeo vai ser pra contar essa história até o final. Mas também, lendo os comentários, tinha um comentário mais ou menos assim. Tiozão prolixo que amamos tanto. E aí, tipo, bom, tiozão provavelmente foi pra mim, né? E tô chegando perto dos 50, tenho que aceitar essa alcunha aí de tiozão e tá tudo certo. Que amamos tanto, também te amo. Então, maravilha. Amo todos que estão me assistindo aqui, principalmente aqueles que se inscrevem no canal. E principalmente, amo ainda mais aquele que aperta o sininho e ainda deixa um comentário. Beleza? Eu falo muito beleza. É isso. Tiozão prolixo que amamos tanto. E falou que eu sou prolixo. Então, eu vou contar, só por causa disso, eu vou contar essa história do Parangolé no final desse vídeo. Tá? Mas não adianta você pular lá pro final só pra ver o que aconteceu no final. Não adianta. Calma. Não pula. Porque eu vou contar a história do Calcinha Preta. Que eu sei que você é fã do Calcinha Preta. E não tem nada, não tem nenhum problema de ser fã do Calcinha Preta. E alguns comentários falam que o Angra roubou música do Calcinha Preta e isso é uma falácia. Falácia. Fake news. Fake news. Então, vamos lá. Eu vou contar a história do Calcinha Preta que você também quer saber. Eu tenho certeza. Aliás, quando eu tô viajando nos aeroportos aí no Brasil e tal, né? Vou muito nos aeroportos, né? E aí, ou vai ser a tiazinha do café, né? Aquela casa do pão de queijo, aquelas negócios lá com pão de queijo e o cafezinho. Ou vai ser a tia do café, ou vai ser naquela hora que você tá no raio-x. Aquela parte maravilhosa do aeroporto que você fica esperando a fila no raio-x. Tira as coisas da mala e tal. Então, também tem a tiazinha ali. Sempre pergunta assim, você é artista? Você toca num conjunto? E aí, pra facilitar a minha resposta, eu falo que eu sou do Calcinha Preta. Porque sempre é mais fácil. E aí, rola um brilho nos olhos. Mas eu já vazo porque eu não vou dar um autógrafo de Calcinha Preta. Porque seria falsidade ideológica. Mas é divertido fazer isso. Apesar... Sempre cola. Sempre cola. Apesar de eu não usar a chapa quente, né? Pra deixar aquela... Pra dar aquela... Não uso a chapa quente, mas sempre cola. As pessoas acham que eu sou do Calcinha Preta. E evita ter que ficar explicando o que eu toco, o estilo de música, aquela coisa toda. Beleza. Então, Calcinha Preta, a história foi o seguinte. Tinha uma música do Edu, Edu Falaski. Por isso que é uma falácia. Porque não é verdade essa história que o Angra que pegou a música do Calcinha Preta. Na realidade, é uma música do Edu, Bleeding Heart, letra do Rafael, Bittencourt. E aí, o Gilson Andrade, que é o produtor lá, sei lá, do Calcinha Preta. Você vê que eu lembro o nome. Pediu autorização pra fazer uma versão em português. O cara fez da forma certa. O cara entende do negócio da música. O cara pediu pra fazer uma versão. E aí, você, como autor, no caso, o Edu Falaski e o Rafael, como autores, eles têm o direito de aceitar ou não. Não é só uma questão financeira, do cara pagou, levou. O dono da música, quem foi o... Porque a gente tem o droit d'autor, que são as leis vigentes no Brasil sobre esse assunto. Então, você pode ter o direito de vetar ou não. Não adianta só pagar a execução pública. Então, a gente liberou. Quer dizer, a gente, o Edu e o Rafael, liberaram pra fazer a versão. E aí, foi feita uma versão, que aí, no caso, o versionista ganha 11%. Porque ele fez a letra em português, que chamava... Chamava, como é que era? Agora estou sofrendo. E tinha aquela parte maravilhosa, me foge. Que era com G, né? Me foge. Lindo. A letra poética. Mas é legal mesmo. E aí, foi feita a versão. Tipo, tudo certo. Eu lançou DVD, você deu aquela coisa toda. E aí, é o seguinte, você vai me perguntar. Mas, pô, Kiko, por que o Calcinha Preta, meu? Você não pode. A música, eu sou fã da banda. O Calcinha Preta tocando e tal. Aí, eu já, assim... Pro compositor... Esquece o lance de heavy metal e tal. Pro compositor, o que ele mais quer é que a música dele transcenda estilo. Entendeu? Tipo, você vê os Beatles, sei lá, né? Lennon e McCartney. Tipo, quantos estilos de música já gravaram as músicas deles? Entendeu? Então, esse é o lance. O compositor quer mais que a música vá pra todo lugar. Todo mundo toque. Porque isso mostra que a música é boa. Que a música é forte. Ela transcende estilos. Aliás, se você estiver aí e você é daqueles bolivianos que toca charango na rua. Sei lá. Flauta, né? Pan. Se quiser fazer uma versão minha. Não, a música pode fazer. Se for um MC, uma Anitta, um funk melody. De, sei lá, pegar a música Nova Era, que nem o Parangolé pegou. E fazer uma dupla sertaneja. Tá tudo certo. Só faz a versão, né? Faz o lance do Music Business certinho. Aliás, lembrando, hoje é terça-feira. Tá aberto as inscrições do meu curso de Music Business. Que eu só abro uma vez por ano. Abril, domingo. Vai fechar quinta-feira. Então, fica ligado. Você que tem uma carreira, quer entender como funciona. Pra não fazer o tipo de coisa que o Parangolé fez. Mas, não por isso, mas pra você entender tudo o que você precisa saber. Eu conto tudo o que eu sei. Tudo o que me fez chegar onde eu cheguei. Tudo o que você precisa saber sobre direito autoral. Sobre os modelos de negócio da música. De gravadora, de patrocínio, de endorsement. De assessoria de imprensa. De social media. De marketing. De modelos de negócio dentro da música. Várias coisas dessa parte. Que tem que entender que, né? A música, por si só, não vai pra frente se você não entender como chegar em cima do palco. Como chegar numa gravadora e ter patrocínio. Esse monte de coisa que a gente precisa estudar também. Todos os músculos. Então, eu tenho uma turma uma vez por ano. E vai fechar quinta-feira. Senão, você vai ter que esperar ano que vem. Beleza? Vou deixar o link aqui embaixo. Pra aproveitar, já que a gente tá falando de direito autoral aqui. Mas, essa foi a história do Calcinha Preta. Simples. E aí, rolou. E, beleza. Autorizado. Tá tudo certo. Eu acho que até um monte de gente acabou gostando do Angra por causa do Calcinha Preta. Por que não, né? Eu achei que a versão dos caras ficou legal. Ficou acústico lá. Tá tudo certo. E aí, agora eu vou contar a história do Parangolé. Beleza? Você chegou até aqui no vídeo. Aguentou. Me aguentou. Vou contar a história do Parangolé. Me aguentou porque eu sou prolixo. Eu tô ligado. Sou prolixo. Só por causa disso, também teve um comentário lá que me pegou. Me pegou. Falou, qualquer dia o Kiko vai botar uma receita da Finlândia aí de bolo. Então, só por causa disso, eu vou também contar um negócio pra você aqui. Lá na Finlândia, o pão de queijo da Finlândia. Sabe qual que é o pão de queijo da Finlândia? O pão de queijo da Finlândia. Eu digo pão de queijo porque você tá no aeroporto lá, vai tomar um cafezinho. Pão de queijo. Aí, você vai comer um negocinho em casa. Pão de queijo. Vai na padaria, pede um pão de queijo. Não é aquela coisa. Então, tem um pão de queijo da Finlândia. Mas o pão de queijo da Finlândia não tem nem pão, não é, nem de pão, não é também de queijo. Chama-se Karelampiraca. Isso, Karelampiraca. Repete comigo. Karelampiraca. Eu demorei pra, também, eu também demorei pra conseguir pronunciar essa palavra. Que não é nem de pão, nem de queijo, como eu já falei. Que é feito de arroz e, às vezes, tem um ovinho em cima, um ovo cozido. É, isso mesmo. Mas eu falei que é tipo pão de queijo porque você vai tomar um café num lugar, tá lá um monte de Karelampiraca. Esse nome parece até um nome de cantora gótica finlandesa, né? Tipo, Taria Turunen e Karelampiraca. Mas, Piraca é torta e Kária, eu acho que, eu acho, vou chutar aqui, né? Licença poética aí pros finlandeses. Eu acho que é o nome de uma mulher, tipo, Kárla, Kária, deve ser, ou o nome de uma cidade. Então, Karelampiraca é que é da moça ou da cidade uma píra, uma torta da Kária. É isso, Karelampiraca. E aí, quando você vai no, não tem padaria lá na Finlândia, tá? Não adianta, tipo, o seu Manuel da padaria não rola, não tem. Tipo, com aquele, com caneta na orelha, não rola. É, então, você tem que ir no supermercado, aí vai ter lá. Ou você vai tomar um cafezinho em algum lugar, aí vai ter a Karelampiraca. Você tá achando o nome estranho, tá achando que é um negócio estranho de arroz com ovo em cima. Mas se você estivesse na Finlândia, depois de um tempo, você vai estar viciado na tal da Kária Lampiraca. Beleza? Só pra um parêntese aqui, pra você falar que nunca... Eu não sei a receita do negócio, mas quem sabe eu posso aprender e fazer num outro vídeo aqui. O lance do Parangolé foi o seguinte. Olha só. Na época mesmo, quando deu aquela balbúria na televisão, no Twitter, não sei o quê, o guitarrista que pegou o riff e colocou na música, ele foi um real confesso. Ele fez um vídeo, deu entrevista, falando, não, eu peguei mesmo, assisti a videoaula do Kiko, achei legal o riff com meu amigo, não sei o quê, e botei na música. Tipo, o cara sem noção, quase que, né, quase que levou uma rasteira. Aliás, a música tinha um negócio lá de, vai, não sei o quê, vou passar uma rasteira, não sei o quê. É, tipo, quase que ele se ferrou, mas, por sorte, eu tava do outro lado, né. Porque quando eu vi que foi ele, e ele foi real confesso, eu falei, eu não vou processar o cara, porque o cara, como eu, ele é guitarrista, tá na batalha, tá vivendo de música no Brasil, e é o seguinte, tipo, eu não vou processar o cara. Se fosse uma mega produtora, uma outra coisa assim e tal, poderia até ser, mas assim, eu vi que ia cair nas costas dele e não ia ser legal. Eu não achei que seria uma coisa legal de eu fazer isso, então, eu não fui atrás de querer ganhar dinheiro em cima dele e tal, porque ele foi um real confesso ali, deu entrevista falando que era. Então, espero que só aquela confusão toda tenha servido de lição, não só pra ele, pra outras pessoas que também pegam música dos outros e usam. Já ouvi outras músicas do Angra que não tem, que não tem requerimento pra fazer versão nem nada. infelizmente, né, é uma prática que rola no Brasil, até pelo menos no passado rolava, assim, dentro dessas galera do forró, assim, de fazer, né. No caso do Calcinha Preta fez certo, no caso do Parangolé ficou por isso mesmo, porque eu não quis ir atrás do guitarrista, afinal de contas estamos aqui numa irmandade dos guitarristas, né. Foi bonzinho, né, pode falar, Kiko, você foi muito bonzinho, mas faz parte. Essa foi a história, então, até o próximo História das Antigas. Espero que você tenha gostado desse caso aqui. Vai lá, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu.